Música 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 O meu amado é o mais feliz Me ama, me diga aqui O meu amado é o mais feliz Me diga aqui Me diga aqui O meu amado é o mais feliz Me diga aqui Me diga aqui Me diga aqui O meu amado é o mais feliz Me diga aqui Me diga aqui O meu amado é o mais feliz 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 Me diga aqui Me diga aqui O meu amado é o mais feliz 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 Amém. 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 Amém.